Queridos, nós sabemos que em energias turbulentas pode ser difícil saber como proceder. Há sabedoria em esperar antes de fazer qualquer coisa até que você tenha mais clareza. Entendemos que você possa querer fazer alguma coisa mais definitiva a fim de encontrar alguma medida de controle. Mas ao decidir esperar até que as coisas se acalmem, você terá uma melhor noção de qual é a direção certa para você e isto também é tomar uma decisão e é a que irá melhor atendê-lo. O fato de você estar incerto diz que você não está longe o suficiente das energias que estão apoiando você. Tempos de intensidade energética são destinados para o autocuidado, para pausar, para se integrar. O tempo ideal para fazer escolhas é depois de ter tido uma nova vista do que existe do outro lado das energias intensas que você tem estado. Decidir, em seguida, significa que você está tomando uma decisão com base no que se encaixa no novo você. arcanjo gabriel arcanjo gabriel